E deixa eu só rodar de novo, porque saem números muito rápidos, né? Aqui a gente tem o 23 e o 23, ó, sai outro número, acabou de sair. Se a gente roda ali, já tá o 9. Tá vendo? É extremamente rápido. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Neste vídeo, eu vou demonstrar a nova API de resultados da roleta da Bet365 que eu desenvolvi. Aqui a gente tá no site de hospedagem de APIs, o Hapd. Eu vou deixar o link na descrição, mas aqui a gente pode ver várias categorias de APIs que você pode utilizar. Aqui eu vou pesquisar, a gente entra na barra aqui e pesquisa por roletas. O nome vai estar em inglês, mas é facilmente identificável. É essa aqui, ó, Rolets Bet365. Quando a gente abre, no lado esquerdo aqui, duas rotas que a gente pode utilizar. Inclusive, é possível testar diretamente aqui. Se a gente já bater direto no teste, a gente vai ter um erro porque a gente não identificou um parâmetro. Que, na verdade, nesse endpoint aqui é o único parâmetro que a gente vai utilizar. Antes, deixa eu só fazer um overview aqui rapidamente, só pra demonstrar aqui quais são as roletas que estão disponíveis, que são usados ali no ID que a gente vai colocar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um, dois, três, aí a gente tem alguns faltando aqui. E a gente já pula pro seis, pro sete. São números que identificam pela roleta aqui. Você tem o nome e elas são identificadas pelo próprio número. Então, aqui, por exemplo, a brasileira é a um. A brasileira exclusiva da Bet365 é a dois e assim por diante, né? A gente tem a Megafire, Who Wants To Be Millionaire aqui. Enfim, tem várias outras. Com isso, eu posso voltar ali, depois eu retorno. Mas aqui, se a gente testar, ele vai reclamar da falta de parâmetro. Então, quando a gente coloca aqui a um que eu sei que é a brasileira, que a gente viu lá, se eu fizer o teste aqui, ele já me retorna o resultado. O que a gente tem aqui é o identificador aqui da roleta, né? O nome dela. Mas o principal é isso aqui, ó. Last number 24. O que significa? Significa que o último número que saiu foi esse. Então, se a gente abrir o site aqui, se a gente vier aqui e olhar, deixa eu achar onde está especificamente a brasileira. Aqui, a brasileira está no 23, né? O último resultado sempre está à esquerda. Deixa eu voltar lá. O 24, na verdade, aqui, deixa eu só rodar de novo, porque saem números muito rápidos, né? Aqui a gente tem o 23 e o 23. Ó, sai outro número. Acabou de sair. Se a gente roda ali, já está o 9. Está vendo? É extremamente rápido. Então, você consegue fazer requisição com base na roleta que você quer e já ter o último número que saiu. Então, você pode ir consumindo esses valores e, dessa forma, você consegue bolar a sua estratégia e salvar para fazer alguma análise, enfim, usar para o seu próprio robô, criar seu próprio robô. Então, se a gente olhar aqui, vamos pegar um outro caso aqui rapidinho. Vamos olhar aqui, que está mais rápido. Ó, da roleta da Bet365, eu sei que a brasileira da Bet365 é a 2. O número 5, aqui, ó, o número 5 foi o último que saiu aqui. Aí, aqui, a gente pode até voltar a ver a lista de roletas aqui, só para... Vamos pegar uma diferente aqui, que é 15. Deixa eu voltar aqui na nossa requisição. Eu vou mudar o parâmetro aqui para o identificador 15, que é o da Bet365. Aqui, o número 12, o número 13. Deixa eu mudar aqui. Olha lá, já trouxe 27. Nossa, já saiu outro. Não, perdão. Eu estou olhando a roleta errada. Aqui, é essa daqui, né? A who wants to be a millionaire. 27. 27. Então, aqui, a gente já tem o resultado. Então, para todos eles, né? Para todos esses resultados aqui, vejam que eles vão saindo e tal. E você já consegue ir buscando. Uma forma mais interessante de pegar vários números, né? Às vezes, você quer olhar, por exemplo, os últimos 15. Então, você não tem por que ficar esperando aguardar 15, né? 15 resultados saírem para você olhar. Então, temos esse outro endpoint aqui, que ele identifica o ID e a quantidade. Então, por exemplo, se eu quero da roleta 2, que é a da Bet brasileira da 365, específica, né? Que é essa daqui. Quero, eu disse 15, né? Então, vamos supor que eu queira... Vamos pegar mais. Vamos pegar aqui o resultado aqui. Vamos solicitar 23 resultados. Eu quero trazer os últimos 23 resultados. Eu rodo aqui. Ele me trouxe. Perceba que ele trouxe do 0 ao 14. O 0 é o mais atual. Então, é aqui. A gente tem o 9. Deixa eu rodar de novo. A gente vai ter... Veja só. Confirmando o 9. Então, esse aqui é o 9. É o último a sair. A gente vai indo para o passado. Aqui o 14. O 14, que na verdade é o 15, né? Em termos de resultado. Então, se a gente quiser verificar vários números de uma vez, ao invés de precisar ficar fazendo a solicitação e aguardando sair o resultado, eu posso usar esse outro endpoint, que é o endpoint que traz vários resultados de uma vez. Então, eu vou pegar, por exemplo, a roleta 2 e vou trazer 23 resultados. Essa roleta 2 aqui é essa daqui. A gente começa um 0 aqui, ele começa ao 18, que é esse último resultado aqui, mais recente no caso, né? O que a gente tem aqui para esse caso desse endpoint, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque como às vezes a quantidade pode ser muito grande, a necessidade de resultados, a gente usa a paginação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um total de 15 por página, né? Um total de resultados de 15 por página. A gente tem duas páginas e atualmente a gente está na página 1. Então, se a gente utilizar no endpoint a paginação, quando você vai fazer a repisição direta ali, você consegue colocar a página. Aqui são só parâmetros, mas na requisição você vai conseguir colocar, eu até vou demonstrar depois, fazendo direto pelo JavaScript, como você consegue pegar as páginas, né? Mas de toda forma, aqui você tem, você consegue percorrer na página 1 e na página 2 e pegar os 23 resultados. Se você fizer um número maior aqui, você também vai conseguir trazer, tá? Porque funciona 24 horas chegando essas informações. Então, aqui, só repetindo o processo aqui, eu vou dar novamente, o número mais atual é o 21. Se a gente voltar para olhar aqui, a gente tem o 21. Então, veja que aqui só está disponível, só estão disponíveis 5 números, né? No entanto, só na primeira página aqui, que é essa página corrente aqui, a gente já tem 15 resultados, né? Ele já está olhando para 15 resultados. Só aqui você já consegue fazer uma análise para receber essas informações. Com relação a custo e tal, o valor, é o seguinte, na verdade, ela é gratuita para um uso moderado ali. Como a própria Rapid, né? Que hospeda, ele faz algumas exigências, porque é ele que controla o tráfego, né? Então, ele faz algumas exigências. Então, aqui a gente tem consumo aqui, que você pode consumir uma quantidade, perdão, essa daqui, né? Aqui você tem o consumo, é esse aqui, né? Que é o plano, esse aqui está deprecado, é só esse plano aqui. Ele começa com, você pode fazer mil requisições por hora aqui. E aqui você já começa a ter os planos pagos, né? Começa com 7 dólares, 12 dólares, enfim. Mas com esse daqui você já consegue começar a brincar, entender e fazer que é gratuito, né? Você já consegue fazer bastante coisa. Então, quando a gente quer fazer alguma avaliação, você pode simplesmente, ó, aqui eu escolhi JavaScript, mas você pode escolher Python, tem outras linguagens aqui. Eu vou mostrar com JavaScript mesmo, usando a biblioteca Axios, né? Aqui se a gente, eu vou simplesmente copiar isso aqui, veja que tem uma chave aqui, aqui gerada, enfim. Então, aqui se a gente abrir um pequeno projeto aqui, vou iniciar aqui um projeto aqui, vou chamar de teste, de teste request. E aqui a gente já abre. Você viu que a gente copiou o que está feito lá. Então, mesmo que você não conheça muito, você consegue fazer isso. E depois de você copiar, simplesmente copiar, você salva o arquivo, chama de index.org, você pode dar outro nome aí. Aí aqui você dá um npm install, perdão, vamos começar com o init, né? É npm init traço y, que ele já vai iniciar na parte ali do pact, aí você já pode dar o npm install. Com isso, ele já vai instalar essa biblioteca. Aqui ele já identificou, aliás, ele já gerou, né? O pact, só que a gente tem que instalar o axis, né? Que é justamente essa biblioteca aqui, ó, que é utilizada para requisição. Há outras, mas no caso a gente vai usar essa mesmo que veio no projeto. Então, quando a gente roda aqui, ele vai fazer a instalação. Ele vai sumir aqui, ele é vermelhinho dali, já sumiu. Aqui a gente só precisa fazer um ajuste, porque nesse endereço aqui, ele dá uma desconfigurada aqui, porque aqui, na verdade, é onde a gente passa os parâmetros, ó. Então, aqui eu vou passar, por exemplo, o parâmetro 1, significa que ele vai bater lá no último resultado da roleta 1, que é a batch brasileira. Aqui, no terminal, né? Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu rodar aqui rapidinho. Bom, ele deu um erro, porque aqui eu não usei o module, né? Quando você faz esse formato aqui, ó, import, ele está usando o ECMAScript 6. Então, aqui a gente precisa mudar para type module. Ó, veja que eu venho no pact e adiciono essa linha aqui. De modo que tá com isso, resolve esse pequeno erro que aparece aqui. Beleza, aqui ele rodou. Veja só, ele trouxe o uso da roleta brasileira, né? Aí, aqui, se eu uso para 16, ele vai trazer daquela outra, uma que chama load, deixa eu ver a 3. Obviamente, você vai fazer algo um pouco melhor que isso. Aqui, eu só uso diretamente aqui, você vai pôr uma forma que não fique chumbado no código, né? Então, aqui, por exemplo, se eu já quisesse pegar mais resultados, eu poderia colocar, por exemplo, que eu quero, sei lá, os últimos 10 resultados. Veja que eu só adicionei, né? Automaticamente, aqui, ele já vai estar indo na outra roda, que são duas, né? São dois endpoints. Ó, veja que ele já trouxe aqui para mim, da Megafire, ele trouxe os resultados, os últimos que eu pedi. Tá vendo? Então, com isso, você consegue fazer essa requisição já no seu código, aí, diretamente na sua máquina, sem precisar nem estar lá no Rapp. Aqui, eu vou até fazer um exemplo com a questão da página que eu havia mencionado. Se eu colocar um número maior aqui, por 25, perdi aqui, beleza, ajustei aqui. Se eu rodar aqui, ó, veja que nós temos duas páginas, e aqui nós temos 15 e 25. Com isso aqui, ó, a gente pegou o resultado, se eu quiser ir para a página, por exemplo, eu quero ir para a página, a gente está na 1, eu quero ir para a 2. Aqui, o que a gente pode fazer é adicionar essa informação aqui. Então, põe, por exemplo, page igual a 2, e aí, eu adiciono aqui. Então, eu vou estar na página 2, tá vendo? Então, aqui é a página corrente, né? Aqui é o total, para você saber o total de resultados que trouxe. Então, com isso, você consegue ir gerenciando, né? Você traz a informação e vai gerenciando os resultados conforme você precisa. Beleza, pessoal? Acho que com isso a gente fecha essa questão. E aqui você pode realmente aproveitar para criar seus próprios projetos e dar andamento aí nas suas estratégias. Até a próxima, pessoal. Obrigado.